O que faz desta vitória? Acho que foi um jogo difícil, mas acho que a gente merecia essa vitória. Foi importante para nós e deu confiança com a nova mudança do jogo. Estamos a trabalhar para o próximo jogo e foi importante essa vitória. Para si e também o que é que significa este prémio? Dar-me mais confiança para eu trabalhar mais e continuar ajudando a equipa, que é mais importante a equipa primeiro. Obrigado aos meus colegas por receber isso, porque eu trabalho de coletivo, não é que trabalha individualmente e é isso. Muito obrigada. Aqui então o jogador do...